Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou testar aqui com vocês o Zelda com o novo pack de FPS, tá? É um pack que desbloqueia os 30 frames até chegando a 60, tá? Mas é claro que a 60 é complicado demais pra tá chegando, tá? Porque o game tem as quedas de performance ainda, tá? Só que uma novidade é que eu não tô utilizando aqui o SemoHook, tá? Sem o SemoHook vocês sabem que o jogo fica em torno de 20, 3 FPS, tá? Eu tô sem o SemoHook aqui ainda, tá? A gente tá passando aí até chegando na casa dos 40 frames, tá? Mas em algumas partes ele ainda assim cai o FPS, tá gente, tá? Eu vou testar aqui fora um pouquinho e depois eu vou pra Shrines pra vocês verem o desempenho lá O jogo ficava muito acelerado quando a gente colocava 60 FPS, lembram? Então agora está totalmente arrumado aqui por enquanto, né? Esse pack aqui ajudou bastante, cara Eu acho que quem tá tendo problemas de performance pode ser que ajude um pouco vocês, tá? Eu não sei porque nos vilarejos ainda o game fica com FPS baixo Pelo menos aqui ficou, tá? Fica em torno de 30 e pouquinho, caindo pra 25, tá? Eu tô jogando aqui com a GTX 1070, certo? Com o i7-4790K Mas vamos dar mais uma testada aqui pra vocês verem Pelo menos passou de 30 frames aqui que eu tô jogando, né? Vamos tentar mais pra frente um pouquinho Tem algumas partes que pesam bastante também, tá? Mas eu tô usando o shader cache completo do jogo 8 mil e pouco de shader cache, certo, galera? Vamos testar um pouquinho ele aqui Vamos dar mais uma jogatina aqui pra frente Tem algumas partezinhas, olha Fica 34, 33, ó, tá vendo? Basicamente cai, né? Ainda de 30 frames Só que tá sem o Semo Hook, tá? Eu ativando o Semo Hook também pra ver se fica mais... Fica melhor ainda o FPS Não dá diferença alguma, tá? Eu desabilitando ou habilitando o Semo Hook aqui Nesse pack de FPS Fica da mesma forma, pelo menos pra mim, tá? Mas, cara, tá legal pra caramba Eu tô jogando em 1080p, tá? Aqui lembrando vocês Eu posso tá fazendo testes em 4K E 2.5K também, certo? Com esse pack aqui Vamos dar mais uma jogatina Eu vou lá ir pra Shrine pra vocês verem Que dentro dela não fica mais acelerado o game, tá, galera? Vamos lá, então Deixa eu passar aqui E também eu tô utilizando a versão nova do Semo, tá? Que é a 1.9.1, tá? Essa é a nova versão do Semo Deixa eu abrir e tal Você tá vendo que já caiu pra 29 ali Vamos entrar na Shrine aqui pra vocês Terem uma noção de como que é Você vê que tá ficando cada vez melhor, né? As atualizações aqui do Zelda, do Semo em si, né, cara? Tomara que alguma hora aí fique 100% mesmo, tá? Eu achei bem legal Você tá vendo aí, então, ó 59, 60 frames, galera Tá muito fluido, tá? Não tem mais aquela aceleração Quando a gente entrava nas Shrines Isso é muito bom, tá? Vamos fazer o esquema aqui Tá tudo aberto aqui Como é que tá a situação aqui Eu não completei nenhuma Shrine ainda Esse aqui é um save que eu tava fazendo Mas, cara, tá show de bola mesmo Sinceramente, tá uma maravilha, tá? Eu entrei aqui só pra vocês verem aqui Que na Shrine tá bem também Lá fora, como eu disse pra vocês Cai o FPS, tá? Não tem o que fazer Vamos voltar lá pra fora novamente Agora eu vou mostrar pra vocês Num vilarejo, né? Vamos ver um vilarejo aqui pra gente ir Ou Kakariko Ou Ratenus Village mesmo Mas se a gente consegue ir lá agora Porque lá sim cai o FPS ainda, tá? Deixa eu ver onde eu tô aqui Vamos ver Ratenus Village, onde que tá? Ratenus Village ele pesa bastante também Vamos aqui dar um travel na torre A gente vai pra lá a pé mesmo Tomara que alguma hora fique 100% aí O desempenho do game, né, cara? Porque é um jogo ótimo Todo vídeo que eu faço do Zelda Eu sempre comento que é um jogo ótimo Isso aqui Podia muito ter pra PC Mas infelizmente não Então a gente tem que jogar Emulado aqui, né, gente? Essa parte pesa um pouquinho mais, tá? Você vê aí que tá 26 frames 28 a 29, tá? Tem bastante detalhes aqui Vamos ver onde tá o vilarejo aqui Só pra eu tomar uma base Acho que é pro outro lado aqui Vamos ver Pra cá, né? Vamos ver um mapinho aqui maroto Isso aqui, ó Pra cá, ó E isso ali, ó Tá ali o vilarejo Vamos dar uma Voada até lá Olhando pro céu aqui A gente vê aí Quase 50 frames, né? Pelo menos já desbloquearam já O frame rate, né, galera? Desbloqueou Tá sossegado agora Não que isso tenha um impacto Na performance, né? Que eu sempre digo Que a performance ainda Não tá 100% do game Pra quem tem um processador Com um clock maior Sempre vai rodar melhor o game, né? Vamos ver uns bichos aqui Encher o saco Vamos correr esses bichos aqui Vamos direto lá pro Pro vilarejo Me cansou Eu vou morrer antes de chegar lá, né? Maravilha isso Sai daí, filho Sai daí Que coisa não tá boa, não Quando tem chuva Quando tem ventania Sempre fica Fica menor o desempenho, né? Eu vi que com o shader cache Completo do jogo Ele não tem tantas engasgadas Como antes, né? Ele tava dando bastante engasgada Mas eu vi que diminuiu bastante Essas engasgadas aí Vamos continuar aqui rapidinho E aí, man? It's raining Deixa eu ver, né? Ó o bode O bode tá doido Tá doido Bora, vambora Até no village Assustado aí, parça Bom, chegamos aqui Gente, você vê que o desempenho aqui É a mesma coisa que a gente fez Nos últimos vídeos, tá? Eu vi que até teve um pouquinho De melhora, tá? Em questão de FPS, tá? Mas é basicamente a mesma coisa Como eu disse pra vocês Se eu ligar o Samuho Que vai ficar do mesmo jeito aqui Não vai ter melhora Nem nada Mas com esse pack aqui, cara Olha, do desempenho que tava antes Sem o pack Tá bem melhor, tá? Tá bem melhor mesmo Aqui no vilarejo Não tem como, né, cara? Chovendo Essa ventaninha aqui Sempre vai ter uma queda de FPS Mas eu vi que com esse pack E eu desabilitando o Samuho Que, cara Fica tranquilo e calmo aqui, ó Fica tranquilo e calmo mesmo, tá? Mas é só pra trazer pra vocês aqui Se vocês quiserem que eu traga o teste em 4K Ou até 2K também Eu posso estar trazendo pra vocês Com esse pack aqui, beleza? Mas é basicamente isso Espero que tenham gostado do vídeo Dá aqui like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu!